Quando fala violência contra a mulher, dói. Dói porque eu já fui vítima e eu sei que a dor física passa, mas a dor da alma, os traumas, só Deus mesmo vai poder tirar. Lembra do caso que mostramos da dentista que denuncia que foi agredida pelo ex-namorado? Pois bem, hoje o Ministério Público pediu a revogação da prisão do suspeito. Mônica Novaes, que história agora vem essa revogação? Então, explica para o pessoal de casa o que isso significa. Justos, houve essa revogação a pedido da defesa do Pedro, o pai dele atua como advogado de defesa, alegando problemas de saúde, que ele tem diabetes, problemas psiquiátricos gravíssimos, crises de ansiedade que alteram o humor, que ele precisaria passar por esse tratamento. O Ministério Público entendeu, ok, essa prisão pode agravar o estado de saúde dele, ele ainda sobrecarregar os presídios, então vou revogar a prisão. O Ministério Público pede essa revogação, mas impõe uma série de exigências, que se não forem cumpridas, uma delas não for cumprida, ele pode voltar a ficar em regime fechado. A primeira delas é o uso da tornozeleira eletrônica, ele vai ter que ficar em casa à noite, é o recolhimento domiciliar noturno, vai ser obrigado a passar para o tratamento médico adequado e apresentar todos os meses o laudo de que está sendo feito esse acompanhamento, que está tudo bem, assim como o pai alega que ele tem esse problema grave de saúde. Tem que cumprir as medidas restritivas, não se aproximar, não chegar perto nem da vítima, nem das filhas, nem tentar entrar em contato com ela por telefone ou de que forma seja. Tem a arma de fogo que ele possuía apreendida pela delegacia da mulher, tem que manter sempre o endereço atualizado, participar de grupos de reflexão para criminosos, autores de agressões contra mulheres, uma tentativa de se recuperar e comparecer em todos os atos do processo. Não é simplesmente revogar a prisão dele e ele ficar lá todo bonitinho, respondendo em liberdade, não. Só que de qualquer forma, isso aí não agradou, é claro, a vítima, a advogada dela já entrou com um pedido no Tribunal de Justiça para que seja mantida essa prisão. E o Tribunal de Justiça nos informou, informou a nossa produção que essa petição foi feita, mas que esse conteúdo ainda vai ser analisado para que o Tribunal de Justiça, então o juiz do caso, possa se pronunciar, se mantém ou não, se fica como o Ministério Público pediu, essa revogação, ou então se ele continua preso. Vamos ver agora o que a Camila fala sobre tudo isso. O Ministério Público, pelo que eu entendi, ele concorda que é melhor que o Pedro não vá preso, o que eu acho um absurdo, porque uma pessoa com a ficha criminal que ele tem, já fez tanta coisa, nunca ficou um dia preso, e eu não sei se precisa de eu morrer para as autoridades fazerem alguma coisa. O sentimento que eu tenho nesse momento é de impunidade e é como se a violência doméstica em Goiás fosse algo que pudesse acontecer, como se não tivesse punição para quem faz isso. A gente entende, compreende perfeitamente todo esse medo, essa apreensão da vítima, porque por mais que o Ministério Público estabeleça todas essas regras aí, a gente sabe que nem sempre isso é levado a sério pelo criminoso. Ele pode muito bem cumprir todas essas exigências, mas como também pode resolver atrás dela e depois do mal feito, depois dele conseguir fazer algum mal para ela, não adianta nada voltar para a cadeia, né, Jaqueline? É só cumpre lei quem tem caráter. Quem é criminoso é criminoso porque desrespeitou uma lei. Então, no caso seguinte, essa lei da medida restritiva é uma coisa que é de lei, é de boca. É aquele comprometimento que você tem. Como que vai segurar a pessoa? Comprometimento para quem tem caráter, você já mostrou que não tem, né?